Basta olhar para cima que já dá para perceber que o mercado imobiliário não para de crescer. As muitas obras apontam que esse é um dos setores que parece estar se livrando da crise, que atingiu todo o país. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás divulgou uma pesquisa que comprova a boa fase vivida pela indústria da construção civil aqui no estado. O ano de 2017 marca uma retomada do mercado, principalmente pela confiança do consumidor, que tem visto aí uma leve melhoria na economia, mas fundamentalmente também na volta do crédito. Segundo a pesquisa, em 2016 foram vendidos 4.209 apartamentos em Goiânia e região metropolitana. No ano passado, esse número foi bem maior, 5.169. Em 2016, o mercado imobiliário movimentou 1,1 bilhão de reais em vendas. Em 2017, esse valor subiu para 2,5 bilhões, um aumento de 127%. Em 2016, 2.504 apartamentos foram devolvidos para as construtoras, porque o comprador não conseguiu pagar ou porque houve algum desacordo. Já em 2017, foram apenas 1.710, uma queda de 31%. Segundo o vice-presidente da ADEME, os números mostram que o ano de 2018 promete ser ainda melhor para o setor, o que é bom também para a economia do estado. O mercado imobiliário é um mercado que gera muito emprego. A cadeia de produção do mercado imobiliário envolve muitos fornecedores indiretos, além da geração de mão de obra na própria indústria. Segundo os especialistas, para quem sonha em comprar um apartamento como esse ou até mesmo a casa própria, o momento é agora. O mercado vem se aquecendo e essa realidade de preços baixos, que ainda é encontrada hoje, pode mudar a qualquer instante. Então você que está com o dinheirinho guardado, só esperando a hora certa, aproveite para não perder a chance. Marcos comprou um apartamento ainda na planta. O AP dele só vai ficar pronto em 2021, mas ele garante que o investimento vale a pena. Meu pai sempre me falou, sobrou um dinheirinho, põe no imóvel. E sempre usou aquele jargão, o imóvel você nunca perde, você sempre ganha. Na planta é um excelente negócio, porque você consegue um poder de negociação muito grande com a construtora. Agora, tem que saber a construtora, tem que conhecer a construtora, tem que ver o que a construtora já fez.